Música Como a aurora precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade Mostremos valor e constância nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra Demodelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra Mas não basta pra ser livre Ser forte, aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor e constância nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sirvam nossas saçanhas, de modelo a toda a terra De modelo a toda a terra Sirvam nossas saçanhas, de modelo a toda a terra Sirvam nossas saçanhas, de modelo a toda a terra Sirvam nossas saçanhas, de modelo a terra Sirvam nossas saçanhas, de modelo a terra